Eu sou o que? Nazistinha. Qual o seu nome? É um bolsonarista. Eu sou bolsonarista? Senhor analfabeto. Vocês são contra ou a favor dos direitos trabalhistas? A favor. A favor? Diz um direito trabalhista que você acha mais importante. É, eu acho que é emprego, né? O emprego é mais importante. Mas emprego é um direito trabalhista? É minha? Ah, o direito trabalhista é sobre salário, sobre... várias coisas. Mas diz um direito que tem na CLT, que você acha que esse direito é muito importante. Aí, agora você me pegou. Vocês são contra ou a favor dos direitos trabalhistas? Eu sou a favor dos direitos trabalhistas. A favor, né? Qual o principal direito trabalhista que você acha importante? Eu acho que o direito de comer. Mas não é um direito trabalhista de comer? É um direito trabalhista. O que você acha do aumento do salário mínimo desse ano no governo Lula? Eu acho que deixou a desejar. Você acha que 18 reais dá para comer a picanha no final de semana? A questão não é só a picanha, né? Porque a picanha, ela é uma metáfora. Vocês são contra ou a favor dos direitos trabalhistas? A favor, total. Qual o direito trabalhista que você acha mais importante? Cara, eu não consigo colocar um em cima do outro. Para mim, eles se complementam. Diz só um direito trabalhista. O que você acha mais importante? O respeito, né? O respeito ao trabalhador. Mas não é um direito. Respeito aos direitos básicos, né? Diz um direito trabalhista que você acha mais importante. Direito trabalhista? Sim. Emprego? Democracia? Não, mas um direito trabalhista. Isso aí são coisas previstas na Constituição. Um direito trabalhista? Sim. Qual que você fala para mim? Não, eu estou perguntando se ele só falou direito trabalhista. Qual é o direito trabalhista que você acha mais importante? Sim. Ô, Zé. O companheiro aqui está perguntando o direito trabalhista que a gente acha importante. Tem vários direitos trabalhistas que a gente... Diz só um, só um. Qual que você... Fala você para mim. Não, você não tem que ser a favor? Diz só um. Diga um também. Diz só um para mim. Não, então, diz só um. Depois a gente conversa mais. O que você acha do aumento do salário mínimo de 18 reais pelo Lula? Eu acho que é pouco. Eu acho que poderia ser mais. 18 reais não dá para comprar uma picanha, né? Não, não, não. Ander longe de comprar uma picanha. Não dá, né? Não, não. Você acha que o empregado deveria ter a liberdade de escolher negociar com o patrão em quantas vezes ele quer tirar férias dele? Ou deveria ser obrigatoriamente 30 dias? Ah, eu acho que pode ser negociável. Então, você acha que a carteira assinarada deveria, a CLT deveria ser flexibilizada nesse sentido? Agora eu ferro, Cleitinho. Acho que sim. E negociar horas, para trabalhar horas a mais ou horas a menos? Você acha que o empregador deveria ter essa flexibilidade com o trabalhador? Acho que sim. Você acha que o empregado tem autonomia e tem discernimento de conseguir negociar as horas que ele vai trabalhar? O empregador não, né? Porque ele sempre quer que a gente trabalhe mais. Mas, se fosse numa balança justa, sim. Assim, eu não acho que o empresário, ele é mega benevolente, sempre coitado a favor do trabalhador. Mas eu acho que tem muitos trabalhadores que eles queriam trabalhar mais e eles são impossibilitados porque a CLT não permite. Então, você acha que nesse sentido deveria ser flexibilizado? Mas você acha que, tipo assim, esses trabalhadores querem trabalhar mais porque eles recebem muito pouco. Então, o trabalhador, ele iria trabalhar mais para receber mais. Você acha que ele deveria ter essa opção? Ah, acho que sim. Mas eu acho que ele deveria ter salário mais justo. Você acha que tem como defender a democracia e defender o Che Guevara? Tem. O Che Guevara não perseguia opositores e perseguia, inclusive, minorias? Aí que eu te digo, a burguesia não persegue os opositores? Onde? Aqui mesmo. Você acha que Lula é um burguês ou é um proletariado? Ele declarou 9 milhões nessa última eleição. 9 milhões? E o filho do Lula, que tem empresas multimilionárias, você acha que ele é um burguês? Aí eu já desconheço. Eu não posso falar muito a respeito porque eu não conheço essa história. Entendi. Então, ele tem empresas e ele é multimilionário. Você acha que ele é um burguês? Real isso. Eu não sei nem se essas informações estão corretas. Então, eu não posso opinar a respeito porque eu não conheço. Voltou a cuidar do povo indígena, que estava sendo dizimado. Não foi só a guerra que matou. O que você acha do desmatamento ter aumentado no governo Lula agora? Não, não aumentou. Aumentou? Não, não aumentou. Nós estamos há três meses, não saiu o índice ainda. Aumentou no último trimestre. Não, não saiu o índice. O desemprego também aumentou, hein? Não, não. O que você acha dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, dos bolsonantes te invadindo lá e quebrando tudo? Aqueles caras ali tinham que ser fuzilados, não. E o ministro do Lula que estava lá? Hã? E o ministro do Lula que estava lá? Não tinha nada a ver com aquilo. Ele estava servindo água para a galera? Não. Estava? Aquilo ali era do Bolsonaro. Não, era do GSE, o ministro do Lula. Era do Bolsonaro. Não, o ministro do Lula. Não, não. É do Bolsonaro. E o Flávio Dino que sabia, com o documento atestando? Você está dizendo que sabia. Não, ele tem o documento atestando. Não, você está dizendo que sabia. Não, o documento está dizendo. Não. O André Rodrigues informou aí. Você, você, de quem era a responsabilidade daquela segurança ali? Era do governo passado, não? Não. Não, não. Foi janeiro. Já tinha assumido o Lula. Não era da BIM? O Lula já tinha assumido a BIM. Avisou ao Flávio Dino. O Flávio Dino ficou sabendo e não fez nada. Você, você, e por que não tiraram daqueles marginais lá da porta do quartel? Então, por que não tiraram? Pois o que, então? Por conta do governo passado, não. Por que o Lula está querendo melar a CPI do DL8? Não está querendo melar. Isso aí não serve. Não leva a lugar nenhum. Você, você, e por que não tiraram daqueles marginais lá da porta do quartel? Então, por que não tiraram? Pois o que, então? Não, por conta do governo passado, não. Por que o Lula está querendo melar a CPI do DL8? Não está querendo melar. Isso aí não serve, não leva a lugar nenhum. Ele pagou emenda para a galera retirar a assinatura? Não. O Alexandre de Moraes já está enquadrando todo mundo. Até você, se quiser. Então, o Alexandre de Moraes, não é o Lula? Pode falar merda do jeito que você quiser. Ele pode te enquadrar também. Pronto. Em termos de enquadrar, o que você acha do PL 2630, de censura? Não sei. Qual deles? Você fala da fake news? Isso. Legal. Eu acho que quem fala merda tem que pagar. Você acha que o governo tem que regulamentar o que eu posso ou não posso falar? Tem. Então, o que você acha que o governo Lula vai fazer com opositores se essa lei passar? Você acha que ele vai deixar os opositores... Não, ela vai passar. Você acha que vai passar? É contra fake news. Você é a favor da mentira? Você leu o projeto? Você é a favor da mentira? Jamais. Ah, então? Você leu o projeto? Não, não sou parlamentar. Não, mas tem que ler, ficar informado. Não sou parlamentar, não. Para mim não interessa essa parte. Então, como você vai defender se você não leu? Porque ele está dizendo que é um projeto contra fake news. Quem disse isso? O projeto. Você leu o projeto? Você acabou de falar que não leu o projeto. Você leu o projeto? Li o projeto. Então, é sobre o quê? É sobre censura. Censura? É. Não sabia, não. Sabia, não? É bom ler, então? Não, mas se for censura é bom, não tem problema. É bom censura? Sim, você defende o Bolsonaro. Defende o Bolsonaro. Você é bolsonarista e não assume. Assuma. Vamos lá. Assuma. Assuma você é bolsonarista. Assuma. Não, não. Agora responde. É mais digno você assumir o que você é. Assuma. Bolsonaro é ladrão e Lula também. Não, Bolsonaro é ladrão e Lula também. Joinha, joinha. Bolsonaro é ladrão. Joinha. Eu não estou gostando muito das suas perguntas. Eu acho elas meio que é intenciosa. O que você acha do aumento do salário mínimo? Dezoito reais. Você dá para comprar picanha? Eu não como carne. É bom picanha, hein? Você é muito jovem. Olha, ele declarou. Eu sou fascista. O que é fascista? Olha. Olha. O que é fascista? O fascista é quem defende a força bruta. O fascista é quem defende... O senhor está me empurrando aqui. Você quer me beijar. Eu quero beijar. Vamos lá. O que você acha do triplex do Guarujá? Eu não sei o que é o triplex do Guarujá. O Lula declarou no posto de renda. Você acha que é dele ou não é? Vamos lá. Vai sair de perto. Fica aí, fica aí. Ai, se foda. Por favor, não. Taxa o imposto de renda em 2.600. Ninguém vai pagar. Não. Ele está taxando. Quem ganha 2.600, ele vai taxar. Não, não. É errado. É errado. Mesmo sendo o Lula taxando. É errado, mas eu prefiro ele do que o Bolsonaro. Mesmo taxando todo mundo. Mesmo taxando todo mundo. E o aumento de 18 reais no salário mínimo? Não. O aumento foi de nove e o pouco. O aumento foi de 18 reais. Não, foi de nove e o pouco. Saiu de 1.302 para 1.320. Eu vejo 18 reais. Mas se você fazer tudo, a comparação vem quase 99%. Como é que é esse cálculo aí? Eu vejo 5,3, mas do resto que vem a partir de hoje. Que chega a nove e os quebrados. Vem bem. 5,3 e pouco, mas o resto que vem a partir de hoje, que vai dar nove. Isso é bom de matemática, hein? Eu sou o que, nazista? Eu sou nazista? Nazistão, bobão. Eu sou o que, nazistinha? Eu sou narista. Recalcado. É, não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é gado, é gado. Vamos lá, vamos lá. Moleque novo, inteligente. Eu tô te falando aqui, ó. Eu tô te falando aqui, ó. Não vou perder sempre com você. Você é gado, você é gado. Ó, triplex é do Lula. Você é gado. 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 Do que? Do triplex. Pesquisa assim, ó. Não, não, pesquisa não. Ó, imposto de renda triplex Lula. Pesquisa lá. Sim, não tá no nome dele, não. Tá, não. Não tem argumento, né? É a morta dela. A morta dela tá no sul. Dá licença. Dá licença. Tá onda, Martins? Bora, vai. Vai, tá onda. É aquele lance, por exemplo. Mamãe Falei também falava assim. Ah, por que eu não jogo pra nenhum dos dois lados, entendeu? E Mamãe Falei, a gente sabe que, né? Um cara meio... A gente sabe muito bem o que Mamãe Falei é, né? Não é só pelos crimes que ele cometeu, porque ele cometeu crimes, né? Mas também, tipo, pelas coisas que ele já fazia antes. Como, né, justamente, aliciar as pessoas, né? Aliciar jovens, inclusive, tipo, adolescentes participando de movimentos como esse. Movimentos estudantis, como a ocupação. E ele lá, né? Provocando as pessoas. Calma, cara. Calma, calma. Mas tudo vai. Estupro é gordo, é tudo vai. É tudo vai. Fora fascista! Fora fascista! Fora fascista! Fora fascista! Aqui é via pública, velho. Aqui é isso, cara. Aqui é isso, cara. Só fora, só fora.